Tem cabo de panela queimando no fogo. Me dá um reforço para ele, não? Mezanino, preciso de três pessoas para descer, ajudar a limpar a cozinha, organizar... Calma, calma! Eu estou falando. Três voluntários. Não pode cozinhar, apenas pode organizar. Os primeiros três que levantem a mão, descem. Eu não levanto a mão porque eles estão atolados sozinhos. Eu não estou para desatolar ninguém. Roberta, Rafael, André. Estamos nadando feio mesmo, porque precisamos de reforço. Mas que bom, né? Calma no Getúlio e no Rui. O que você precisa? Precisamos tostar os brioches. Getúlio? Corre com o brioche, velho. O que você precisa agora? Olha ali, olha lá. Eu estou vendo a Manu com um purê de maçã, mexendo e coando para andar rápido, e selando o pato na outra panela, com três panelas no fogo e ninguém faz nada. Getúlio. Oi? Põe todas as bocas com frigideira, todas. Getúlio, vai precisar de mais frigideira, brother. Ela não vai conseguir fazer sozinha aquelas c**** nunca, velho. Gente, os convidados já estão no restaurante. Faltam dez minutos para começar o serviço. Ok, ok. Vocês ouviram? Ok, Anny. Ah, cozinheiros, vou ficar na comanda aqui. Você que está liderando a equipe? Não, senhor. Você pelo jeito vai ser. Eu quero o creme de ervilha, a carne de siri, a panceta é aqui. Idem, a língua, cadê o brioche? O brioche está ali, chefe, vai fritar. Ó, Gê, vamos só mudar um pouquinho a estratégia? Ó, gato. Meu, o chefe falou que ia fazer assim. É assim, é para dar tempo para ficar bonito. Põe todos aqui, azeite por cima, forno vai ficar um chuchuzinho. Vai por mim, estou falando sério, de coração. Estou me sentindo um pouco constrangida nesse momento na frente do chefe que eu quero fazer um serviço mais bonito do que está mostrando. André, Rafael e Roberta. Vem sobem, deixem eles se virarem aí. Obrigada, viu? Isso aqui é o quê? É da língua? É, chefe. Por que está branco? Será que eu coloquei muito creme de leite? Mas quem disse que vai creme de leite na língua? Não vai? Putz. Brincadeira, né, mano? Pelo amor de Deus, hein? Presta atenção, mano. Tá louco? Já puseram creme de leite no molho da língua agora. Pô, queria finalizar aqui as brioches, não consegui. E ainda tenho que finalizar o molho ali que a Fogaça disse que eu coloquei creme de leite e não podia. Mas gostoso, tá, eu tenho certeza. Gente, o restaurante está cheio, os clientes já fizeram pedidos, e o serviço começa em... Não, mentira. Está tirando, velho. Nove. Oito. Sete. Seis. Manu, eu vou com você. Cinco. Não, monta a praça da máquina. Quatro. Eu não sei. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Três. Dois. Um. Começou. Tudo que eu queria era fazer assim, ó. Vamos começar o serviço. E nem disso deu tempo, sabe? Assim. Gente, presta atenção, começou o serviço. Eu quero agora cinco cremes de ervilha e três línguas. Ok. Agora, vai. Molho da língua está no jeito? Deixa esquentar mais, pô. Bomba essa folga, aumenta. Cadê os pães que eu quero pôr no forno? Tá lá, tá lá, fazendo lá. Liga esse bagulho aqui pra manter quente, por favor. Mas já está quente, cara. Não, mas ele tem que ficar quente pra sempre. Mas já está quente, meu. Pô, deixa eu finalizar aqui, cara. Tá certo. Temperou esse molho, Rodrigo? Ele está temperado, mas ele está ralo. Ah, ele pega pão. Está ralo. Outro pão em creme de leite no negócio. A gente vai tomar uma lenha se a gente não se ajudar. Vamos, gente. Vai, vai, vai. Demorou demais, vai. Caviar, põe caviar. Aqui. O garçom já está aqui. Cadê o prato? Ô, Rodrigo, passa o siri aqui pra eu esquentar. Mesa dois, certo? Dois cremes de ervilha e uma língua. Vai. Mesa um e aqui. Cinco cremes de ervilha e quatro línguas. Vai. Ok. Vê se está temperado esse molho com creme aí que você inventou hoje e tudo. Está gostoso, tia. Meu peixe. Já botaram peixe? Quero os pratos, vamos. Mariana, Getúlio, Rodrigo, Manoela. Ok. Sim, senhor. Creme de ervilha e uma língua. Mesa cinco, tá bom? Mesa quatro, vai. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Gostaram? Adoramos. Mesmo? A sopa de ervilha com cerimônia estava delicioso. Todos fizeram o mesmo pedido? Não. E aí? Imaginava que eu ia gostar tanto. Sério? Adorou. Quero agora seis cremes de ervilha e três língua bovina. Agora, na sequência, eu quero cinco línguados e três magreiro e papo. Tá ali, tá ali, tá ali. O que é que eu vou fazer no que daí? Você vai na língua com o Rodrigo Getúlio. Aqui é rapidinho. Quem vai estar na montagem do principal? Eu e a Manuela. Vamos? É, esse molho é o da massa com linguado, correto? Correto. Então coloca cinco molhos em cinco pratos pra mim, por favor. A Manu tenta agilizar um pouco as coisas, mas ela tem que cuidar da praça dela ali. Começa aí nas massas aí que eu vou começar a montar e a gente vai dar um jeito de largar isso logo. Beleza. Quem manda sair as coisas, eu folgaço. Obrigado. Preciso de mais uma língua e seis cremes de ervilha. Ok, chefe. Agora, zerou o comando de entrada. Quanto tempo pra sair os linguados? Cinco minutos. Cinco? Os caras vão morrer de fome lá, hein, meu? A hora que puder começar a montar minha vida. Cinco minutos. Quando estiver faltando um minuto, você começa a pôr a base do linguado no prato que eu vou pôr minha massa. Ok. Posso ir com uma greve? Preciso dar entrada aqui, mano. Vai acabar o jantar lá e os caras não comer na entrada. Tá. Vai, Getúlio. Estou passando queima. Quatro línguas e dois, três. Posso ir com uma greve pra lá? Não são três magreves? Por que tem cinco pratos pra montar? Porque são cinco linguados e três patos. Tô achando que é o outro prato. Quero agora cinco linguados e três magre de pato. Ok. Agora. As finalizações estão todas ali na mão? Mariana, se o peixe passar do pão, eu tô com o pé a sua. Ok, chefe. Ô, Manu, começa a pôr as massas. Põe, Rô. Pode deixar. O que ninguém... Ele? Bota o bacarrão. Posso começar a montar o acompanhamento? Pode. Tô indo pro peixe. Então eu quero a massa, por favor, tá, Manu? Sim, pode deixar. Vamos pra frente, Manu. Vamos. Atrás. Aí, viu, Mariana? Ok, chefe. Você quer soltar o peixe passado lá? Não. Então vai. Trinta segundos eu chego com a massa, tá, gente? Ok. O linguado já tá aqui, né? Virando uma novela esse prato, hein, Manu? Não, Rodrigo tá fazendo todo monta do negócio. Tipo, velho, agora o Getúlio para com essa merda e vai ajudar ele a montar o prato. Sério? Sim. Você viu que eu pus em cima do magrê, você pôs embaixo? Coloquei embaixo. Você põe em cima um pouco agora, vai. Ok, chefe. Flor de sal e brotos. Ok. Os caras não tão acordados, velho. O serviço deles tá me irritando. Flor de sal alguém pegou? Vamos, já demorou pra sair esses pratos. Vamos, o cliente vai embora. Alguém viu flor de sal? No moedor. Vou começar a perder a paciência, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos aqui ao lado contigo. Tá faltando o magrê. Cadê o magrê? Magrê, chefe. Mesa 2, ouviu? Essa mesa, mesa 5, vai. Quero agora 7 linguados e 5 magrê. Ok, ok, chefe. Eu vou cuidar do magrê lá no forno. Finaliza aqui primeiro. Quero mais 2 linguados. O fato vai esfriar, ele tá junto. Na mesma mesa. Ok. Manda logo esse prato, esse purê já tá frio, meu. Ok, 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 ok. Ó. Eu vou montar esse, depois eu vou correr pra ajudar o Getúlio. Esse já pode ir mandando, tá? Pronto, não é aí. É em cima do pato. Vocês não lembram? É em cima do pato. Ok, desculpa, chefe. Vocês estão com problema de memória? Vocês têm menos de um minuto pra me trazer esses pratos. Tá chegando, chefe. Enchei meu saco já. No próximo bloco, será definido o ganhador da tão desejada Doma. Mas ainda terá muita pressão pra superar. Tá faltando um linguado aqui. Tá dormindo ali, Rodrigo? Oi, chefe. Ali o linguado. A primeira prova de serviço dessa temporada exigiu dos profissionais executar dois menus completos do chefe Fogaça, de três pratos cada um. Tudo precisa ser entregue à perfeição. Está em jogo a última vaga no Masterchef Profissionais 2018. O pato vai esfriar, ele tá junto. Banda logo esse prato, esse purê já tá frio, meu. Ok, ok, ok. Vocês têm menos de um minuto pra me trazer esses pratos. Tá chegando, chefe. Enchei meu saco já. Ok, chefe. Ó, prato feio, hein? Dá um pano aqui pra limpar o... Aqui. Tá, tá, tá. Mesa 6. Gostaram? Muito bom. Eu só colocaria um pouquinho mais sal no peixe. A massa negra tá gostosa? Tá, tá boa. Que bom. Gostou. Vamos que os caras vão começar a comer sobremesa, hein? Tá faltando um linguado aqui. Tá dormindo ali, Rodrigo? Oi, chefe. Ali o linguado, c******. Você tá rindo, mano? Não, não tô. Ó, aquela hora ali valeu pelo toque, mãe, que eu tava muito focado, tá? Imagina, tá tudo certo. Vai, vai, Getúlio. Depois pede desculpa. Você vai ter 18 rabanadas e 14 doces de leite com banana. Beleza, chefe. 18 e 14. São 14 de... do banana, né, chefe? Quer que eu desenhe pra você, Getúlio? 14 e 18, né? 14 e 18. Beleza, chefe. Eu quero agora 12 rabanadas e 8 doces de leite. Ouviu, Mário? Ouviu, Getúlio? Maquês! Ele não era banana inteira, ele era um creme de banana. Creme? É. Ele tinha que ter sido finalizado. É um doce de banana cremoso. Entendi. Ela fala com tanta certeza que eu acabo acatando e vou pegar o liquidificador pra bater aquilo lá. Só que tinha algo em mim que falava que não era naquele jeito. A banana era um doce de banana cremoso, né? A banana é cremosa, é. Quem disse que era cremosa? Não era? Não. A banana inteira? Eu expliquei pra você? Desculpa, então eu que errei, gente. Desculpa. Então vai, monta esse negócio aí. Vambora. Meu, tá vendo, cara? Deixa eu, velho. Foca no teu que eu tô focado no mesmo. Um, dois, quatro, seis. Vou pedir oito, né? Sete. Oito. Mesa dois. Tá quase acabando, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. E dá aquele outro prato ali. Gostaram? Uma delícia. Nossa, rabanada aqui. O biscoitinho é delicioso e o sorvete também bem bom. Estão felizes? Que bom! Seis rabanadas e seis doces de leite. Ok? Eu tenho três dois de leite aqui. Tem três? Já tem três? Então só um, só um. Falta três. Tô com vocês, Tagoreça. Vamos lá. É pegar mais abacaxi, Ro, fazendo favor. Abacaxi. Vamos que falta só esses aí. Vamos terminar. Os doces de banana já foram? Já foram. Já tá lá com o chefe. Vamos lá, vamos lá. Ok, chefe. Oi. Vamos, Manoela. Tá rindo? É só tô dando oi pro garçom, chefe. Foi. Seis, duas rabanadas e um... O biscoitinho já foi tudo? Já foi tudo. Dois de leite. Com licença, Chefe. Sim, senhor. Põe aí. Mesa dez, mesa nove. Pessoal, acabou o serviço. Ok. Parabéns. Finalizar o serviço é um alívio. É quase como se a gente tivesse chegado no céu. Ahhhh. 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 Deu certo. Gente. Ah, eu fiquei com muita vergonha, sério. Foi muito ruim o serviço. Ah, no começo foi tipo uma... Mas depois a gente foi organizando. Mas é que a gente nunca trabalhou junto. Até a gente entrar, eu acho que a gente se entendeu bem. Foi muito legal. Foi um tesão. Bom gente, parabéns. Tô vindo do restaurante. É muito raro que numa primeira prova de serviço do Masterchef a gente ouça tanto comentário positivo. Eu vi clientes felizes. Agora, tem uma Doma. Vocês são quatro. Então agora é com os três. Realmente não foi nenhuma prova nem fácil pra nós quatro. E eu sei que todo mundo deu o teu melhor. É igual a minha filha Alice fala, vamos fazer nosso melhor. E eu fiz. Eu acho que eles trabalharam bem, mas tiveram alguns erros. Tem um destaque. Tem uma pessoa que sai um pouquinho em cima de todos, não? Sim, você superou. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los, certo? Vocês estão pegando o jeito da cozinha, um cardápio que foi falado, vocês experimentaram. Mas como bons profissionais, eu esperava um bom trabalho de vocês. Getúlio. Começou a trabalhar, tal, na ativa ali, na pegada. Mas creme de leite no molho da língua. Eu deixei bem claro, eu falei aqui. Não sei de onde você tirou isso. Desculpa, chefe. Você, Rodrigo, trabalhou bem também, mas você fez um molho de tomate. Não era o tomate sem pele, que seria misturado com a cebola, a linguiça e o creme de leite. Então, um outro erro e falta de atenção sua. Mari, eu gostei do seu trabalho ali. Falei, põe a cebola, o creme de leite, aquece, põe a ervilha, bate. Aí você estava batendo com o creme de leite gelado. Ok. Isso você se faz chantilly. Manoela, trabalhou bem também, abriu a massa, se enrolou um pouco com o magre de pato. Mas, teve um bom desempenho. Gostei bastante. No geral, vocês foram bem. Uma equipe unida consegue servir. Que vocês conseguiram. Estou me sentindo bem, acho que eu trampei bastante. Talvez eu leve essa doma. Eu penso que a Mariana se destacou bastante. Ela trabalhou de uma forma muito elegante, muito calma. Nós conversamos aqui nós três. Eu acompanhei o serviço, né? A gente avalia a postura na cozinha. E a pessoa que manteve a praça organizada, que teve uma iniciativa de questionar, de tentar agilizar o serviço de uma certa forma, sem perder tempo, foi... Magoela! Um dia teve pra mim essa doma, né? Não caiu a ficha ainda. Estou anestesiada e muito feliz. Vocês três, muito obrigada. Foi uma prova linda. Realmente deu prazer de ver vocês trabalhando hoje. Muito obrigada por terem participado no Masterchef, tá? Obrigado. Eu sou o Rodrigo e o Mago. Então, galera, de novo. Desculpa, mano. Valeu, chefe. É, tu é de estúdio. Presta atenção, cara. Desculpa as natação um pouco. Minha mulher, eu vou te dar um beijo, um abraço. Obrigada. É muito... Acho que eu sei demais. Eu também. Maladrão. Eu tô contente. Eu vim aqui pra mostrar que eu sou capaz mesmo. Eu tenho um orgulho enorme. Galera, valeu! Valeu! Eu saio com gosto de que eu também merecia, e os meninos também mereciam essa doma. Porque a gente foi um time de verdade. Pena que não tinha quatro domas, né? Obrigada. Agora você tem uma prova sozinha pra fazer. Pode ser lavar a louça, chefe? Lavar a louça. Pode ser. Manoela, pega lá sua doma. Vai lá, vai lá antes. Sério mesmo? Pode. Rápido, antes que eles desistam. Vai, Manu! Só quero abraçar a minha doma. Permite colchinha com ela. E vocês? Vem pra cá. Agora sim! Vocês são os 14 cozinheiros do Masterchef Profissionais 2018. Parabéns e bem-vindos. Masterchef Profissionais! Agora que o bicho vai pegar. No próximo programa, 14 experientes cozinheiros e uma prova inédita na história do Masterchef. Maior prova já feita em todas as edições do Masterchef. Eu tô ficando um pouco nervoso. Agora é pra valer! Se você não entrar com a gente aqui, a gente vai rodar, velho. Trabalhar numa equipe com personalidades tão fortes se tornará um desafio difícil? Quase impossível. Não vai rolar isso aqui, não, velho. Dá seus pulos que você não é quadrado. A gente tá f*** de tempo. Você quer assumir? Assuma. Se não, me deixa ficar pensando aqui. É muito bagunçado. Monta esse negócio! Você me ouvindo? Quero ninguém ir embora sem comida. Uma torre com 15 canões. Me fiz lembrar os mafiosos. E nem o mais experiente profissional poderá controlar o desespero que virá com a prova de eliminação. Cuidado! 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 Incrível!